Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de câncer, leão e virgem para o mês de maio de 2017 Caso você ouça barulhos é porque aqui está uma chuva enorme Esperei a chuva passar, mas já são 4 e pouco da manhã e nada E eu tenho que lançar esse vídeo o quanto mais rápido possível Caso isso aconteça, deixo aqui as minhas desculpas Para você que não viu o vídeo do início Onde eu falo a mensagem para todos os signos O card está passando aqui em cima Quando você terminar de ver, é só passar o dedo no izinho Escolha o vídeo e você vai ser direcionado para a mensagem de todos os signos Que é o início desse vídeo Ok? Sem mais enrolação Vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Câncer Previsão para maio de 2017 Em maio o caranguejo será praticamente arrancado do seu mundo quase um tópico Cercado por pessoas e realisticamente eufóricos Você vai esquecer a realidade Pode acontecer que quase perca uma situação importante Que vai exigir o seu imediatamente a atenção e solução urgente Você terá muito atraso para recuperar Mas graças às suas habilidades Você pode tratar disso rapidamente e com sucesso Na área das relações Pessoas estará cada vez mais confiante Sabe como impressionar a sua cara metade Portanto, não tenha medo de utilizar o seu conhecimento Seja brincalhão e desfrute de uma ótima noite inesquecível Está com uma disposição certa para uma festa Por isso, não se hesite e saia com os seus amigos ou até sozinha Certamente irá conhecer alguém Não tenha grandes expectativas Não vai conseguir um enorme parcela agora Para ver o Kama Sutra de Câncer O card está passando aqui em cima Deixa o like para fortalecer Leão para o mês de maio de 2017 Maio será o primeiro de muitos meses agitado para o leão Especialmente no trabalho Muitos problemas urgentes vão surgir de uma vez E terão de ser resolvidos o mais rápido possível Talvez não vai ser uma causa desses problemas Mas tente evitar conflitos com seus colegas de trabalho E empregadores Você não está no mesmo barco e precisa de cooperar As estrelas estão inclinadas para os solteiros É possível que deve sair para a sociedade ou conhecer alguém online Tenha cuidado para não negligenciar os seus mais chegados Encontre algum tempo na sua agenda para eles Eles ficarão realmente felizes Deve trabalhar na sua condição Tem sido preguiçoso por muito tempo Para ver o Kama Sutra de Leão O card está passando aqui em cima Deixa o like para fortalecer Virgem Para maio de 2017 Especialmente em maio Você vai irradiar energias positivas Não é de admirar que os virginianos tenham tantos potenciais parceiros Toda a gente quer estar na sua companhia Que você é engraçado e irradia ondas positivas ao seu redor Contatos obtidos nesse período irão mostrar bastante úteis no futuro Não seja mais nem esteja zangada Se a sua amiga traz alguém para o seu encontro Utilize esta oportunidade para expandir seu círculo de conhecidos Não tem pensado em que suas coisas estão confusas ultimamente? Preste atenção a sua organização e ordem Inveja os outros que passerem tão frescos Mas também pode se quiser Para ver o Kama Sutra de Virgem O card está passando aqui em cima Deixa o like para fortalecer Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Para mais vídeos como esse Esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui!